Música O objetivo do requerimento de número 1459 da vereadora Mariana Conte é evitar que novas epidemias de dengue ocorram na cidade de Campinas. É muito mais humano, muito mais barato, muito mais inteligente a gente fazer prevenção. Só que para isso a gente precisa ter coordenação. Se as medidas forem coordenadas e forem especializadas, eu acredito que a gente pode impedir uma nova epidemia. No documento, a vereadora solicita informações sobre o plano de combate à dengue em 2019, já que os números não param de subir. Campinas registra mais de 16 mil casos de dengue, segundo o último boletim divulgado pelo Departamento de Vigilância em Saúde. As regiões que mais preocupam são Noroeste com mais de 5 mil registros, Sudoeste com quase 4 mil casos e Sul com 3.920. 2019 registra a terceira maior epidemia de dengue da história de Campinas. O papel do poder público, por meio das políticas de saúde, é coordenar os trabalhos. Então eu estou questionando, representando esse requerimento, questionando qual é o plano de trabalho. A gente sabe que tem profissionais específicos para fazer o combate aos criadores, que são os agentes de controle ambiental. Muitas vezes os agentes de saúde também fazem esse trabalho, mas a gente sabe que a gente está com uma situação de falta de equipes nos centros de saúde. Então muitos agentes de saúde são sobrecarregados. Isso significa colocar mais uma atribuição para esses agentes de saúde. E então a gente precisa que a prefeitura apresente esse plano de trabalho, que faça uma avaliação das equipes que tem disponível para fazer o controle dos criadores, as próprias campanhas. Então a gente precisa trabalhar com dados mais precisos.